Hoje é quinta-feira, 9 horas da noite. A gente tá sem luz, tá sem água, tá sem rede. E tu vê o quanto nada disso importa. Nada do que a gente valoriza importa. O único meio de comunicação que a gente tá tendo é um radinho, uma pilha. E eu passei o dia inteiro escutando esse radinho. Cara, a quantidade de gente pedindo pela sua vida, em cima de telhado, com a casa destruída, mas só pedindo socorro, pedindo pela sua vida. É inacreditável. Eu não sei quando eu vou postar isso. A gente tá sem comunicação, não consegue falar com ninguém, nem receber notícia de ninguém, isso é muito agoniante. Mas eu sei que quando eu postar, a única coisa que eu quero e posso pedir é ajuda. Ajuda pro Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul inteiro precisa de ajuda. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, pessoal. Aqui na Matias, pelo amor de Deus, pessoal. É centenas de gente no telhado, as casas tão caindo, gente. Pelo amor de Deus, eu tô pedindo pra vocês, repassa esse vídeo, é o Sargento O'Weiler. Repassa esse áudio, vocês vão estar salvando muita gente, gente. Eu não dou conta, a gente não tá dando conta, gente. Pelo amor de Deus, não tem ninguém aqui, gente. Pelo amor de Deus, ajuda. Pelo amor de Deus, eu tô pedindo, é o Sargento O'Weiler. Por favor, gente, é muita gente, é muita gente, pelo amor de Deus.